Bom, aqui tá minha primeira blusinha com esse decote, com essa cava, que eu adoro. Vou pegar um aplique de renda, que eu gosto muito aqui. Vou tirar fora essas pontinhas, que seriam pra cobrir uma alça. Vou posicionar em cima da minha blusa. E com agulha e linha, eu vou prender só o contorno desse aplique. Desse jeito aqui. Aquele pontinho manual, aquela costurinha manual. Vou virar do avesso, vou ver se dá pra mostrar pra vocês. Ó, dá pra ver sim ali o contorno. Aí eu venho com a tesoura e corto todo o miolo. Tiro todinho esse miolo, essa parte de dentro. E vai ficar assim minha blusinha, com um vazado lindo, super em destaque da minha renda. Simples, fácil, porém já deu uma baita diferença na minha blusa. Próxima blusa é essa Muscle T. Eu tenho aqui a parte da lateral das Muscle T, geralmente elas são bem larguinhas. Então agora eu vou deixá-la mais acinturadinha. Eu vou começar a partir da costura ali da lateral. Vou marcar com lápis, quatro dedinhos de largura. E vou marcar várias casinhas, dando intervalo de dois dedos de cada uma delas. E vou furar. Fazer um furinho bem delicado pra não esgarçar muito. E aí depois eu vou fazer amarração, como se fosse cadarço mesmo, de tênis, nesses furinhos. Você pode escolher uma fita da cor da blusa ou alguma que contraste pra aparecer mais. Ficou desse jeitinho dos dois lados. Além de ajustada, deu um detalhe a mais por conta da cor. Próxima peça é esse vestido aqui, que ele fica meio larguinho em mim. E não dá pra fazer muita coisa assim em relação a transpassa, porque aí na parte da cava dá a diferença. Então eu vou cortar bem aqui, mais ou menos nessa altura, que fica uns três dedinhos mais ou menos abaixo da cava. Uns dois ou três dedos abaixo da cava. Ele é aqueles vestidinhos de botão na frente, só que é bem mais largo, né, do que o meu tamanho. Então eu vou cortar aqui nessa altura, pra poder cortar reto. E aí eu vou arrumar ela aqui no cos, né, eu vou passar o zigue-zague e passar uma costura. E depois de passar, depois de fazer o acabamento certinho, eu vou prender desse jeito aqui, ó. Como se fosse uma saia transpassada. Tem a costura lateral? Tem. Porém, por ser uma estampa bem certinha, ela fica mais camuflada. Então não tem problema a costura lateral vir mais pra frente. E pra fechar, eu usei esse colchete de pressão. Coloquei um numa ponta e outro na outra. E assim fica bem mais confortável, bem mais prático de prender. Ó, esse colchetinho aqui de pressão que você prende com a agulha e linha, tá? Ó, esse colchete de pressão que você prende com a agulha e linha, tá? Ó, esse colchete de pressão que você prende com a agulha e linha, tá?